Uma reputação Uma reputação demora para ser construída? Muito tempo. E para destruir uma reputação? Rapidinho. Honestidade e reputação estão ligadas? Não necessariamente. Ter uma reputação é ter virtude? Não necessariamente. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje falando sobre reputação. Quanto vale a sua? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé. Na época do imperador César, a segunda mulher dele, a Sula, Pompeia Sula, fez uma festa, organizou uma festa e só podiam entrar mulheres. Mas aí um romano que estava afim dela, conseguiu se disfarçar de mulher, entrou na festa, foi pego, foi um pequeno escândalo, não aconteceu nada demais, nada além disso, mas o Júlio César rejeitou a mulher dele, rejeitou publicamente, separou-se dela. E a alegação resultou naquela frase que até hoje é repetida. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem de parecer honesta. Então eu te pergunto, isso vale só para as mulheres de Césares? Isso é verdade? Você concorda com essa frase? É claro que pessoas de coração estreito vão achar que essa frase é patriarcal, misógira, machista. E lá no contexto até pode-se dizer que sim. Mas como toda grande frase, ela encerra uma questão muito maior, que é a relação entre ser e parecer, que é uma das coisas mais antigas que se discute em filosofia, moral, política e política, veja só, esquece sexo, mulher, homem, nada disso. Então essa frase do César, ela evidentemente transcende o problema de uma mulher ser honesta e de repente parecer que não é honesta. E ela fala que nas relações humanas, as relações humanas têm uma dificuldade estrutural. Essa dificuldade estrutural implica em que você pode ter um tipo de natureza, o tal do ser, e não ser evidente para quem está olhando. Porque a moral e a ética dependem muito do olho de quem está vendo. É isso que essa frase quer dizer, independente do contexto do que aconteceu. É evidente que durante muito tempo, sempre foi considerado enorme humilhação para o marido se a sua mulher o trai. Até hoje, né? Essa é uma questão que provavelmente data da pré-história, tem a ver com confiança, com geração de filhos, mas isso não nos interessa aqui. Mas sim, Thaís, eu acho que essa frase, até hoje, ela é tão forte que pessoas com repertório sabem muito bem o que ela significa. Você pode soltar isso numa reunião de trabalho que não tem nada a ver com mulher casada. Você fala, ó pessoal, lembre que a mulher de César não basta ser honesta, hein? Ela tem que parecer honesta, então vamos lá no marketing. Então isso quer dizer, Pondé, que a reputação seria tão importante quanto a virtude em si. Mas se isso não encerra uma certa ironia, significando, por exemplo, que talvez nem a reputação e nem a virtude sejam autênticas? Sem dúvida nenhuma. Porque assim, a ironia está no fato de que se eu chegar a concluir que uma virtude que não parece a virtude não vale nada, eu posso estar pavimentando o caminho para conclusões do tipo, ah, se a virtude é invisível, e o que a torna visível é a aparência, então vamos todos à aparência. E apesar de que pessoas, às vezes cínicas, ou alguns jovens que sofrem desilusões, podem chegar a essa conclusão de que, ah, então vamos mentir, ah, tem mentira no mundo, então não vale nada você não tentar ser mentiroso, esse tipo de atitude seguramente gera muitos problemas. Mas quando o César a proferiu, ele estava sendo cínico, irônico? O César tinha muita noção do ambiente palaciano, muita noção. E ele tinha muita noção de que se, mesmo que a mulher dele fosse honesta, se ela foi pega conversando com um cara que sabiamente estava dando em cima dela, que sabiamente se vestiu de mulher porque não podia entrar nenhum cara na festa, que era para pegá-la e ela conversou com ele ou esteve com ele, é evidente que ficou parecendo que ela estava dando uma deixa para o cara. E aí eu acho que o César estava sendo bem sério, apesar de que ele estava fazendo ironia com o comportamento geral da vida palaciana. Tem uma vez uma cena de um filme que eu não... Acho que era uma... É uma série muito antiga, se não me engano, de um personagem americano chamado Daniel Boone, que tinha uma esposa muito bonita chamada Rebecca, que o Daniel Boone está preso e o capitão do exército inglês a convida para conversar com ele e ele manda ela sentar, ela não senta, ele oferece a ela uma taça de vinho, ela não toma, isso é o oposto da mulher de César. Vamos às ruas perguntar às pessoas se elas acham que alguém tem de ser honesto ou apenas parecer honesto. Sobre a frase, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, eu concordo porque eu acho que parecer honesto consegue gerar uma conexão com as pessoas, elas realmente entendem o quanto você está sentindo ou não sobre um assunto determinado. A minha opinião é que assim, você tem que ser honesto e tem que ter atitudes honestas, porque às vezes as pessoas não sabem identificar quando você é ou não, e às vezes você parece, mas não é. Então assim, mostra-se e tenha atitudes de pessoas honestas, um com o outro. É uma frase que não significa muito, a honestidade é uma coisa interior, interna. Então se você quiser parecer honesto, isso talvez seja uma desonestidade, porque eu posso parecer honesto e não ser. E aí, como é que fica? Acho que é transmitir confiança, assim, que eu acho que essa questão de você não pode só ser honesto, parecer honesto, é transmitir a confiança, assim, que as pessoas vão confiar, e eu acho que é isso. Eu concordo, porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde tudo é a base da aparência, então mesmo que você tenha a intenção de crescer uma pessoa honesta, se você não transparecer isso, as pessoas não vão dar crédito para isso. Eu acho que essa frase faz sentido, e sim, a gente tem que ser honesto, não somente parecer, mas para mim honestidade é um valor que carregamos, que vem da nossa ancestralidade, que a gente aprende a ser honesto. Eu acho que ser é muito mais importante do que parecer, no entanto, parecer, transparecer a honestidade pode fazer com que outras pessoas se espelhem em você e pratiquem o mesmo, mas no fundo o que importa é ser, independente de se você parece ou não. Para mim, a honestidade, ela vem do berço, então não basta ser honesto, se a honestidade já vem do berço, você vai passar para todo mundo que você é uma pessoa honesta, todo mundo vai acreditar em você, e é mais confiável. É uma das coisas mais certas no mundo, é que quando alguém se põe a falar publicamente sobre temas a ver com virtudes ou ética, elas mentem. Sexo também. Sexo também. Mas como está fora de moda, então você nem precisa falar. Mas assim, e a frase do César, ela tem consciência disso. Porque uma das formas de interpretá-la, que você tem, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta, é porque está implícita nela a ideia que o discurso público sobre a virtude é mentiroso. Que o que importa mais é a mentira. Porque o que importa é a aparência. Então, quando normalmente você vai perguntar para uma pessoa o que ela acha da importância da ética, nem perca tempo. Ela vai mentir. Você vai perguntar para ela, você acha que é fundamental, enquanto político, ser ético? Ele vai mentir. A pessoa vai dizer, não, porque eu acho que ética, para mim, meu pai sempre me ensinou valores. Ela está mentindo. Então, o César sabia muito bem de que a condição intrínseca da honestidade, no caso da mulher dele ou de qualquer pessoa, nunca vai bastar. Porque o discurso, as relações humanas, como a gente vive, são relações muito pautadas pela aparência. Mas, Pondé, Júlio César era o imperador. O fato dele querer que a mulher dele parecesse honesta, aparentemente, tem a ver com o fato de ele ter uma importante posição pública. Por que agora você diz, e com razão, que quando a pergunta se refere a virtudes, todos querem parecer virtuosos, Césares e não Césares? Por que as pessoas têm tanta preocupação em parecer virtuosos, em carregar uma boa reputação? Vamos ficar nos virtuosos. Por que as pessoas precisam parecer virtuosas? Porque, justamente, na hora que elas são postas a responder perguntas dessa forma, desse tipo, elas não são imperadoras de Roma. Mas, naquele momento, ela é um pequeno imperador, um público. Mas por que ela faz questão de ser virtuosa? Por que ela pode simplesmente... Por que as pessoas não dizem simplesmente que não querem parecer virtuosas? Qual a importância de aparentar a virtude hoje? Hoje, talvez, mais do que nunca. Porque, no caso que você está na frente da câmara, isso está gravado, isso se torna público, você tem família, você tem namorado, você tem namorada. Então, o convívio social pressupõe a expectativa que você, sendo uma pessoa sociável, que você será boa, que você terá bons valores, que você... As pessoas falam, não, porque tem que respeitar o próximo. Se não respeitar o próximo, não vai ser legal. É necessário, no convívio social, você ter um certo grau de mentira. Então, você oferece com isso ganhos, por exemplo, políticos, ganhos afetivos, de toda a ordem? Você oferece ganhos de segurança nas relações, de que as pessoas podem vir a confiar em você. É por isso que, inclusive, é tão difícil, quando você tem um certo consenso, porque hoje há um consenso muito poderoso, por conta de todas as mídias sociais e o fato de que a vida é muito publicizada, certo? Você tem uma pressão muito grande para que todo mundo passe a ideia de que é uma pessoa legal. Isso é muito forte. Isso é marketing pessoal. Quando o mundo era menos visível, você até podia se dar o luxo de não ser tão legal assim. Hoje, se você demorar a responder uma pergunta do tipo, você acha que o que está acontecendo na Amazônia é um absurdo? Se você demorar um segundo a mais, já se ferrou. Se você quiser, de alguma forma, tornar a discussão um pouco mais complexa, perdeu o emprego, o patrocínio, e é cancelado. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir alguém que se tornasse invisível continuaria a ser e agir de forma honesta? Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre reputação. E agora nós vamos ver uma reportagem em que o filósofo e economista Eduardo Gianetti fala sobre o mito grego do anel de Giges. O anel de Giges é uma fábula contada na República de Platão. Glaucom está provocando Sócrates, que é, como sempre, o protagonista, que estava defendendo a tese de que há uma convergência entre ética e felicidade. A ideia do Sócrates é que a pessoa mais feliz é aquela mais plenamente ética. Giges é um camponês, uma pessoa humilde. Ele encontra um cadáver portando um anel. O Giges retira o anel do dedo do cadáver, volta para a superfície e a vida dele continua normal. Um dia ele vai numa reunião, na verdade uma assembleia de camponeses, e começa a brincar com o anel no dedo. E ele percebe que quando ele gira o anel para dentro, o engaste do anel para dentro da mão, as pessoas começam a falar dele como se ele não estivesse lá. E quando ele gira o anel de volta, as pessoas começam a falar dele como se ele estivesse lá. Ele fica novamente visível. Ele faz várias vezes a experiência e sempre funciona. O Giges percebe que tem um poder extraordinário na mão. O que ele faz em seguida? Ele se faz eleger na assembleia como representante dos camponeses para ir à capital da Lídia, chamada Sardes. Chegando à capital, ele seduz a rainha e com a cumplicidade da rainha, sempre usando o anel, ele assassina o rei Candaules e se torna o novo soberano da Lídia. Ele se torna um homem extraordinariamente poderoso e rico. Bom, nós estávamos indo para Minas Gerais e paramos numa parada de beira de estrada. Aí, quando eu entrei, tinha um assento. Eu ia sentar, porque eu estava com um bebê no colo, e tinha um celular bem ali esperando. Eu falei, nossa, alguém esqueceu o celular. Imediatamente, minha reação foi pegar e olhar ao redor se tinha alguém procurando o aparelho. Então, eu resolvi ver se estava desbloqueado e esperar um pouquinho para que alguém ligasse também. Como ninguém ligou, eu resolvi ligar para um número que estava na lista recente e o dono do aparelho conseguiu voltar. Ele já tinha ido, seguido viagem, conseguiu voltar para recuperar o aparelho. Aí, entreguei em mãos. A alma do Giges, segundo Sócrates, ela reflete a sociedade corrupta em que ela se formou. O Platão foi o filósofo que primeiro teve essa ideia de que o que as pessoas são depende muito do contexto dentro do qual elas nasceram e foram criadas. Se você não mudar esse contexto, a estrutura, as pessoas vão continuar vindo ao mundo como Giges. Será que as pessoas, tendo a opção, não prefeririam ser felizes pelas razões certas? A ideia de uma sociedade em que, será que os seres humanos não optariam por uma vida em que eles pudessem ser felizes pelas razões certas? Seguramente, alguém pediria a palavra e pôria em questão o que você quer dizer por uma razão certa. E essa pessoa, provavelmente, seria um filósofo. porque é justamente o tipo de pergunta que o filósofo faz. Agora, andando para trás, a história do rapaz entrevistado, eu estava até acompanhando com interesse para ver onde ia acabar. Você supôs por um momento que ele ia dizer que se não tivesse ninguém olhando, ele colocaria o celular no bolso. Sim. Mas não aconteceu. Ele seguiu uma trajetória bastante lógica, foi discar para a última pessoa, chamou a última pessoa que estava lá na lista de chamadas e, a partir daí, conseguiu entrar em contato com o sujeito e o sujeito recuperou o celular. Eu não tenho nenhuma dúvida que se as pessoas tivessem atitudes como essas, como esse rapaz teve na entrevista, você não teria que pagar tanto seguro pelo celular. O Brasil seria, só nesse exemplo, acha o celular, rouba o celular, o Brasil, a vida seria muito mais fácil. menos fraude, menos phishing, toda patifaria ao redor de celulares. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o que ele fez é o que você espera de uma pessoa honesta. E ele teve a chance de contar isso. Agora, a questão toda do Anel de Giges na República e no debate filosófico é justamente o problema de que se o que sustenta a minha virtude é o fato que eu sei que os outros estão me vendo. E que se ninguém está vendo o que eu estou fazendo, então eu posso, de repente, não ser tão ético assim. Por isso que tem gente, inclusive, eu já vi gente dando essa definição de ética como aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Ou seja, só é ético aquilo que você faz portando o Anel de Giges. Pai, eu entendo. Então, essa também é a suposição do Glauco, segundo Platão relata, também é o que suporia Freud, mas tem algumas coisas que contradizem essa premissa. Por exemplo, tem esse estudo famoso que foi baseado no fato de que até 2002, por uma brecha legal qualquer, as missões da ONU no mundo, os responsáveis por missões da ONU, tinham passe livre para estacionar inclusive em lugares proibidos. E daí, esses dois autores do Economic Gangsters, o Ray Fisman e o Edward Miguel. Economic Gangsters? Adorei isso. é o nome do livro, sem tradução. Aí, eles pegaram e fizeram o quê? Compilaram todas as multas desse período que foram lavradas e não foram pagas, porque todas as pessoas tinham esse passe livre. Então, não eram responsáveis pelo delito, não era um delito para eles. E daí, o que que eles descobriram? Que a coisa variava muito, por exemplo, a missão quaitiana, ela fez uma coisa incrível. Foram 246 violações por diplomata ao ano, ou seja, usaram e abusaram do direito de estacionar em lugares proibidos. Os quaitianos. Foram os recordistas. Em outros países. Então, todos os países que tinham missões na ONU. Aí, 21 outras representações de países como Suécia, Noruega e Canadá, por exemplo, não só não usaram desse direito, ou seja, não só não infringiram a lei, como quando por acaso estacionaram em lugares proibidos, mesmo tendo o direito de não pagar, pagaram. Pois é. Mas, então, a minha pergunta é, não existiria aí, para além da essência humana, alguma variável cultural que fizesse com que, sei lá, norogueses, canadenses e não sei o que, fizessem a coisa certa, eticamente recomendada, e os quaitianos, por exemplo, que foram os recordistas do abuso, fizessem a coisa toda errada. O fato de que alguns grupos sociais, mesmo tendo o poder de abusar do poder, não abusa, isso seguramente deve estar ligado à própria prática do poder dentro da sociedade em que eles vivem. Deve ter, por exemplo, pelo menos os países que você citou, Suécia, Canadá, Noruega, Noruega, foram os campeões. Os países que você citou são países onde a humanidade deu certo. Suécia já tem uma população um pouco maior, mas sim, países que não têm uma população muito grande, países que são ajudados, inclusive, com um clima desgraçado e faz com que muita gente não queira emigrar para lá. Hoje já emigra porque são excelentes lugares, mas a priori não se ia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sim, eu acho que em determinadas situações, dependendo do ambiente onde você cresce, dependendo, inclusive, do nível de punidade, caso você faça uma coisa errada, certo? Dependendo da capacidade que essa sociedade tem de fazer você introjetar o olhar do outro, introjeta o olhar do outro, que é quem está vendo você, então você não é gígis, mesmo que você seja, você não é, o anel não funciona muito bem porque está dentro de você o olhar do outro, então você tem vergonha de fazer a coisa errada, então eu acho que isso pode funcionar em muitos motivos, em muitos países, mas eu suspeito que se você viver em sociedades que sejam mais violentas, mais conflitivas, onde você tenha menos segurança jurídica, menos segurança alimentar, menos segurança social, talvez esse tipo de comportamento se torne menos comum, entendeu? Mas eu acho que é claro, faz parte da natureza humana reagir a contextos diferentes, que é o que o Janete falava do contexto, de onde você nasce. Pondé, tem uma pergunta para você aqui que é do Caio Torta, ele te pergunta, quem define o que é uma boa reputação? Você pode ter uma boa reputação no trabalho, você tem uma boa reputação no bairro em que você vive, e aí veja, Thais, que quando você tende a dissolver vínculos minimamente duradouros, quando você trabalha em milhares de lugares, em quase lugar nenhum, por mais de seis meses, quando você, o tal dos líquidos do Bauman, está aí, se você tem uma sociedade muito líquida no sentido do Bauman, é muito fácil você não conseguir as estruturas mínimas para se estabelecer reputação. E quando você, toda vez que é muito difícil estabelecer reputação, inclusive boa reputação, você precisa de muito advogado. Porque tudo fica judicializado. Entendeu? Mas eu diria que é, o conjunto de convenções praticadas por um grupo social do qual você faz parte, no qual você se reconhece, e que isso vai moldar os comportamentos e daí vai dizer o que é uma boa reputação. Fulano é honesto, ele paga as contas em dia, no trabalho ele sempre demonstrou ser respeitoso com as pessoas, trata bem as pessoas, ou o contrário, é escroto, trata mal as pessoas, é mal educado, e aí fica com a má reputação, porque reputação também pode ser má. Sim, por exemplo, nos países muçulmanos, um homem que não bate numa mulher quando ela ou desobedece na frente dos outros, certamente vai engariar uma má reputação. Não é? pode ser, né? Se for, se fizer parte de um grupo como esse, a ideia de que você deve enquadrar a sua mulher que é o exemplo que você deu ou que você deve enquadrar uma criança ou que você deve enquadrar o seu empregado, por exemplo, provavelmente você vai ficar com má reputação. Como era muito comum pessoas dizerem assim, não, se você trata bem os empregados, eles não te respeitam. Tem muita gente que fala isso até hoje. Fica com má reputação. Para participar do Linhas Cruzadas envia sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir se ter sucesso é mais importante ou menos importante do que parecer ter sucesso. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas hoje falando sobre reputação. E no bloco anterior nós vimos o professor Eduardo Janetti falando sobre a fábula do Anel de Giges em que um humilde pastor vira um homem poderoso depois que descobre um anel que o torna invisível. E agora nós vamos ver uma cena do filme O Homem Sem Sombra estrelado por Kevin Bacon em que em um laboratório militar um grupo de cientistas descobre a fórmula da invisibilidade. O personagem principal assim como o Anel de Giges começa a testar a sua descoberta mas as coisas saem do controle. Man, se fosse eu e eu estaria com as pessoas whispering em seus olhos e coisa eu estaria ficando em um vitória secret eu estaria o fórmula hey kind of childish don't you think no well it was late I wasn't out for very long did you see anybody? there was this one girl yeah did you mess with her? no well maybe I scared her a little yeah how'd that feel? I liked it nice peace he's I'm 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 Esse filme é um filme conhecido, já antigo, que ele navega, não é a única versão dessa história, ele navega justamente no que significa o Anel de Giges, no sentido banal. O personagem do Kevin Bacon, ele vai degenerando moralmente. E ele vai fazendo coisas como essa daí, e ele vai virando, de fato, bad guy, digamos assim. E isso, internamente, ele vai começando a perceber que ele tem um poder enorme, inclusive consegue matar a mosca daquele jeito, porque a mosca não o vê. E, portanto, a suspeita de que para a manutenção de uma certa sanidade moral, para não dizer mental, que no filme também chega nisso, para você manter uma certa sanidade moral, é fundamental que você não tenha um Anel de Giges com você, ou seja, que você não fique invisível. Mas, por outro lado, você falou em degenerar. Essa visibilidade não serve também para te manter dentro da linha? Do contrário, você degenera? É exatamente isso. Quer dizer, manter você dentro da linha, na medida em que você é visível, certo? Isso garante uma certa sanidade moral. O que significa que a sanidade moral depende, em algum grau, do fato de que as pessoas veem você. A verdade é que, desde a hipótese do Giges, quer dizer, há sempre uma suspeita de que o comportamento moral depende de um certo enquadramento concreto do grupo em que você vive. Isso não garante a moral, enquanto tal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, se um consenso do grupo for um consenso que a gente pode dizer que é, por exemplo, um consenso imoral, por exemplo, o livro, a letra escarlate, Nathaniel Hawthorne, puritano-americano, a história de uma mulher que é casada, o marido está fora, ela é casada, ela se apaixona pelo pastor, o pastor por ela, os dois têm um caso, é descoberto, e aí ela é obrigada a usar um A, escarlate, daí o nome, a letra escarlate, na roupa, para mostrar que ela é adúltera. Então, todo mundo aponta o dedo para ela, diz que ela é adúltera, e aí ela sofre, não sei o quê. A discussão é em que medida as pessoas que apontam o dedo para ela dizendo que ela é adúltera, também não são hipócritas, e muitas aquelas mulheres, de repente, adoraria ficar com o pastor, que era o gato da cidade. E aí, humilham ela, obrigam ela a usar um A, escarlate, para mostrar que ela é adúltera, mas a verdade, elas, no fundo, queriam fazer a mesma coisa que ela. E se a moral, muitas vezes, nada mais for do que um tênue fio em que mesmo que você esteja morrendo de vontade de fazer aquilo, e a outra pessoa também esteja com vontade de fazer aquilo com você, você tem vergonha da opinião pública, vergonha dos danos que você vai passar, da humilhação que você vai ter, dos bens que você poderá perder, e aí você age de forma moral. E se a moral não for simplesmente um conjunto de virtudes lindas e maravilhosas? Mas apenas um freio, um freio, um controle social. Eu não estou nem negando, de novo na esteira de um certo cristianismo, de que a preocupação com a retidão do coração, aquela discussão paulina, típica do cristianismo antigo, que é a discussão do Paulo, que é um judeu, discutindo com os judeus que consideravam suficientes em realizar a lei, mas que o coração não estava na realização da lei, que é um tema que o cristianismo trouxe desde Paulo, e que é um tema bastante sério, que nasce dentro do judaísmo. Quer dizer, que importa se eu realizo o bem, se o meu coração não está no lugar certo na hora que eu estou realizando o bem? Se eu estou fazendo aquilo simplesmente para acharem que eu sou legal, me darem prêmios, ou seja, participar do circo do mundo. O que eu estou dizendo é que a moral pode tanto ser a indagação paulina, que vai fazer história dentro do cristianismo de várias formas, quanto ela também pode ser aquilo que se chama ética da vergonha. O que importa é não passar vergonha. O que importa é não saberem que o cara pegou a mulher do César. O que vale é o que está no seu coração. Por quê? Porque Deus vê o seu coração. Então, se você estiver só preocupado com a vergonha, não vai funcionar. Porque, inclusive, às vezes, para você poder, então, ser virtuoso, você talvez tenha que passar por vergonha pública. Então, não tem uma matemática nisso daí. Tem elementos que fazem parte do pacote. E, sem dúvida nenhuma, o grupo social ao qual você pertence é uma variável fundamental para o comportamento moral, inclusive na repressão de casos, como se diz, de infidelidade em casamentos. Seja do homem, seja da mulher, a repressão, a infidelidade, no sentido de que, se você não reprimir a infidelidade, a família pode ir para o saco, os filhos sofrerem e tudo mais. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Bom, você diria que a reputação de um homem branco, cis, heterossexual é mais fácil de destruir do que a reputação de uma mulher negra, trans e lésbica? Hoje, talvez sim. Sem dúvida. Eu retiraria o talvez. Mas, de qualquer forma, continua a depender do contexto em que você está falando. Dependendo do ambiente em que você estiver vivendo, por exemplo, se você pensar numa sociedade, trabalhando com clichês, uma sociedade interior no ambiente em que você tem massivamente uma população branca, onde você tem massivamente pessoas de aderência a formas cristãs e evangélicas muito conservadoras, talvez seja muito fácil destruir a reputação de uma mulher negra que, de repente, se assume como lésbica. Agora, se a gente estiver falando do ambiente em que a gente vive em São Paulo, em grande parte dos Estados Unidos, nas costas, nas capitais, pessoas que trabalham com conteúdo, filósofos, jornalistas, intelectual, quem trabalha em televisão, sabe essa bolha em que a gente vive? Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil destruir a reputação de um cara cis, branco, heterossexual. Thaís, o que é mais importante para a reputação? Fazer política ou ser competente? Bom, Dê, o que a realidade mostra que tanto uma quanto a outra coisa funcionam, e às vezes mais uma do que outra. Por exemplo, eu penso em médicos, casos famosos, já ruidosos, que eclodiram e que mostram pessoas profissionais da medicina que gozaram por um longo tempo de altíssima e boa reputação, serem revelados na sua mais sórdida interesa. Bom, Dê, o que a gente deve fazer para ter certeza que uma pessoa que goza de boa reputação de fato é uma pessoa que merece gozar de boa reputação? Por exemplo, ver se ela fica se elogiando muito o tempo todo. Se ela fica... Tem um ditado em inglês, em inglês, eu quero dizer dos ingleses mesmo, britânicos, que é mais ou menos o seguinte, nenhum cavalheiro, nenhum gentleman jamais se referirá a ele mesmo como gentleman. A virtude é tímida, silenciosa, modesta e ela é reconhecida pela presença dela no mundo e não pelo anúncio que ela faz de si mesmo. Então, acho que isso talvez fosse um bom teste, mas é uma coisa bem difícil isso. você acha que se preocupar com a reputação é para os fracos? A frase é boa. E é para você. É para mim. Mas não se esqueça que se você está falando de reputação profissional, eu sendo jornalista, eu não posso abrir mão de reputação. Claro, credibilidade. Exatamente, exatamente. Quando você, e eu acho que essa é uma variável, pelo menos, se não for igual à reputação, a credibilidade igual à reputação, pelo menos, é uma variável que compõe a reputação. E dessa variável, nenhum jornalista pode abrir mão. Então, porque se não, você vai para a lata de lixo. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre como fica a reputação no mundo das redes sociais. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre reputação. E quando é lá lá no começo do programa, você falou que reputação é uma coisa que se demora muito tempo para construir, mas muito pouco tempo para se destruir. Em que medida a internet acelerou ainda mais o processo da destruição ou da construção? Olha, acho que a internet já entrou numa fase em que você não consegue nem ser mais binária nesse assunto. Sabe? Porque primeiro que uma coisa que você pode supor que vai destruir a reputação de repente não destrói. Depois, porque a internet ela tem territórios dentro dela. Então, um determinado grupo pode atacar você e um outro grupo pode se lançar na sua defesa. E para que isso funcione, que no Brasil funciona mal porque é pobre, você precisa ter dinheiro que os Estados Unidos têm para fazer com que certos nichos salvem pessoas que naquele nicho estão sendo destruídas, mas que ela seja recuperada pelo fato de que ela está dando retorno do lado de cá. isso é uma coisa que no Brasil é mais difícil. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a internet ela sem dúvida nenhuma destrói a reputação. E a reputação que ela constrói também pode ser muito frágil. Porque hoje ela está funcionando, amanhã não está mais. Aliás, isso é uma das coisas que faz com que a internet e as redes sociais mais precisamente sejam tão patogênica para jovens em geral. porque uma hora está tudo bem e de repente alguma coisa que você falou que postaram que fotografaram ou alguma coisa que aconteceu com você de repente você vai para o saco. Você pode por exemplo ser sempre amigo de uma pessoa estar sempre junto com ela nas redes sociais o que acontece e tal de repente você desaparece das postagens dela todo mundo sabe que vocês brigaram. Mas falando em reputação me parece que reputação é alguma coisa justamente que não é efêmera não é por definição reputação seria uma coisa conquistada no longo prazo. Como é que a reputação pode ser construída num ambiente tão efêmero quanto da internet? Não pode é uma reputação líquida para falar como o Bauman é tipicamente um caso de reputação líquida que é uma contradição em termos porque a ideia de reputação seria uma construção sólida inclusive uma má reputação que mora-se para construir uma má reputação sólida que não seja simplesmente maledicência também é alguma coisa que você tem que investir ao longo da vida provas e mais provas de mau caratismo você tem que ter provas de mau caratismo que você fizer coisas erradas que você é uma pessoa fraca não consegue se controlar sei lá toda uma gama de situações em que você prova que você não tem caráter afinal de contas o que é ter caráter? ter caráter é você resistir as tentações você está falando agora do mau caratismo o que são os pecados morais permanecem os dramas morais ou como resolver os comportamentos morais sabe esse debate todo? não há evolução nisso pode haver transformações aqui transformações ali que inclusive pode voltar ao que era antes e nas redes sociais Thais as redes sociais elas são caracterizadas justamente por operar em velocidade aceleração em troca rápida de posição justamente porque você tem milhões de pessoas agindo e com a ferramenta do anonimato claro que ajuda mais ainda né porque está aí uma coisa difícil de você construir é reputação se não sabem o que você está fazendo e que é você que está fazendo como assim não entendi não para você ter uma reputação ou uma má uma boa reputação é necessário que as pessoas vejam você agindo saibam que é você isso quer dizer que não é possível construir uma reputação boa ou má não estando visível por exemplo nas redes sociais exatamente o ambiente tende a ser diluído qualquer coisa se transforma a qualquer momento mas aqui no final das contas o que está em jogo nas redes sociais não é propriamente reputação no sentido que entende por exemplo a história de Giges ou que entende qualquer pessoa que discuta por exemplo a questão da mulher de César como a gente falava no começo do começo da conversa o que está em jogo nas redes sociais é você monetizar o engajamento que você tem o que está em jogo nas redes sociais é você ganhar dinheiro certo e portanto isso não implica necessariamente que você vai construir uma reputação sólida porque construir reputação sólida nas redes sociais é quase impossível quando você larga já dependendo de redes sociais né você já larga em um ambiente extremamente líquido escorregadio efêmero é um ambiente que é volátil o oposto do que seja perene né então esse ambiente todo de balada que tem nas redes sociais sabe porque as redes sociais são uma balada contínua né essa história inclusive das propagandas e tal esse não é um ambiente onde você discute reputação reputação você está discutindo algo sólido é Deus ou diabo e ambos são consistentes então a angústia das novas gerações será deparar-se com essa efemeridade e lidar com isso de uma maneira sólida é não vejo se tem maneira sólida de lidar com isso é mais ou menos como você querer segurar água nas mãos sempre vai escapar vamos ver agora uma cena do filme nada a esconder que conta a história de alguns casais que se reúnem para o jantar e durante esse evento revelam alguns segredos vamos ver não não Eu te disse, é velho. Eu te disse não. Ei, para este ano... Do rafting em Ardêche. Mas, Marco, você não tinha nascido? Eu sou mal à droga. Desculpa. Por que você não me disse? Não. Para o psí. Você conhece ela? Não. Você vê ela por quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Você está passando? Não. Um pouco, sim. O que você decidiu? Eu não sei. Eu não sei. Eu não quero terminar como quem é Barbie. Você com os seus plásticos e eu sem cães. Eu vou me chamar. Esse filme, aparentemente, é uma situação em que amigos se encontram e resolvem fazer um jogo de celular, certo? O que, na verdade, é uma versão digital do velho jogo da verdade. Lembra desse jogo de criança, adolescente? Que normalmente você fazia ou para ferrar alguém ou para pegar alguém. Você queria pegar. Então, eles põem o celular lá e quem o celular toca, a outra pessoa atende. Imagine o suicídio de reputação que é uma coisa como essa. Mas a cena específica, que leva mais tempo, da mulher limpando o vinho que ela derruba, de repente, nele. E ela começa a questioná-lo, afinal de contas, por que ele está fazendo terapia e ele não contou para ela. Isso é bastante verossímil, quer dizer, primeiro, homens não são conhecidos por irem fazer terapia. Depois, mulheres casadas com maridos, seja lá o que for e tal, normalmente assumem que a cabeça de um homem é chata como uma mesa. Que não tem nenhuma reentrança e saliência. Nada complexo que mereça uma terapia. E que se tiver alguma coisa complexa que precise de uma terapia... Esse problema atende pelo nome de outra mulher. Exatamente! Chama-se tenho outra mulher na vida dele e ele está querendo arrumar um jeito de falar para mim isso e dizer que ele vai embora com essa outra mulher. Então, a reação, independente do jogo todo, a reação da mulher limpando a roupa dele, mesmo que seja só uma terapeuta... Porque, além do mais, uma terapeuta... Não podia ser um terapeuta... Uma terapeuta, sem ela saber, significa que o cara, de alguma forma, tem uma vida secreta. Em uma vida secreta em que ele pode ter profundidade. E nada pode meter mais medo de uma mulher do que um homem com profundidade. Porque sai do normal. Sabe? Ah, homem só quer saber de futebol, mulher nua, não sei o que e tal. Sabe aquela piada? Vem a pelada e traga uma cerveja. Se a coisa for um pouco mais complexa do que isso, e você vai parar na terapia, isso pode, de fato, meter medo. Então, essa cena parece quebrar a ideia de que um homem nunca é capaz de ter uma vida subjetiva tal... Que ele precise ter terapia, buscar uma terapeuta e, quem sabe, sair de um casamento porque ele achou que está na hora dele sair. E o que isso tem a ver com reputação, que é o tema do nosso programa? Tem a ver com como você destruir sua reputação sendo um idiota. Você não precisa fazer esse jogo. Entendeu? Celular é reconhecidamente um buraco negro como o universo. Que atrai tudo para o inferno. Certo? Então, você expor o seu celular diante de outras pessoas e diante do seu marido, mulher, namorado, namorada, é, evidentemente, cometer um suicídio de reputação. O que prova que, provavelmente, hoje em dia, um monte de gente não tem a mínima ideia do que é reputação. Se não, não identificava no celular o grande inimigo de qualquer reputação. Esconda seu celular se você quer continuar a ter reputação. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Tchau! Tchau! Tchau!